Música Presidente da República José Ramos Horta, se nomeia António da Conceição Calohan, saia embaixador Iha Relior. Presidente da República José Ramos Horta, se nomeia Secretário-Geral do Partido Democrático, António da Conceição Calohan, atu-se embaixador designado Timor-Leste para a diáspora, onde troca embaixador balum, nebe mandato besic terminalna. Horta considera Calohan e a qualificação política no académica, no mos, até necolhe liam oi oi, no nebe la sumi-cinar embaixador, onde representa o Estado Timor-Leste e a nação selo. E convida-me a nafate e depois a reba embaixada a Roma. Também ia a qualificação política, qualificação académica, qualificação política, qualificação política, qualificação de línguas, mais de sério. E aí, eu acabei de acompanhar ele, agora não meia a nafate e a embaixada a Roma. Se deu catena, mas eu tinha feito um balão, porque a Síria havia ocupado na Unida, mas até a Ramatona. A Japão, a Lola, a Ramatona, a Genebra, a Suíça, a Ramatona, a Portugal, a Ramatona, a Ramatona, a Tailandia, a Ramatona, a Coreia do Sul, a Tantumatimbarac e a Vale de Mora. Eu estava com a Embaixada de Mamu Cleu, e eu estava com a Embaixada de Mamu Cleu. Eu estava com a Embaixada de Mamu Cleu. Eu estava com a Embaixada de todo o respeito para a relação que eu estava com a Raíssa. E em dezembro, o presidente da República nomeou o Fopo Seba Antônio da Conceição, que assumiu que o Embaixada de Timor-Leste da República da Indonésia, mas foi que ele foi com a Embaixada de Fulangrua. E em fevereiro, o presidente da República é condenado por causa de crime e participação econômica, em relação ao produsão mas em IHATABAY município Bobonaro. Agustin Undacosta, Matheus Romário, UZMN.